Olha o mais novo sucesso aí, ó! Vem com o Zé Alquilima! Pra cima! Vambora! Essa aqui é top! Seu! Chama! Que sucesso, papai! Bora sim pra gravação, bora sim pra gravações! Bebezinho, tenha paciência, que logo eu vou aí! Eu sei que toda essa carência nunca foi falta de mim! Meu salário atrasou, e o auxílio ainda vai cair! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Chama! Enquanto ela pega o dinheiro, eu uso o seu corpo, eu vou sendo feliz, e pouco me importa se ela faz com outro! Enquanto ela pega o dinheiro, eu uso o seu corpo, eu vou sendo feliz, e pouco me importa se ela faz com outro! Bebezinho, tenha paciência! Que logo eu vou aí, eu sei que toda essa carência nunca foi faltar de mim! O meu salário atrasou, e o auxílio ainda vai cair! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! Bebezinho, aguarda mais um pouco, que mais tarde o louco vai deixar pra atir! dos paredões sinto que eu acertei de novo meu filho grava mais uma cipa chama na pegada do rei do pinceiro do maranhão olha o sucesso morando é sonho o rei da pisadinha que ele abraça e se seu filho lima meu rei chama quando eu passo de high looks as novinhas gostam só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça ela não gosta de cavalo só da minha high looks as novinhas quando eu chego eu digo assim ó elas gostam de gasolina e elas gostam de gasolina quando eu ligo meu paredão as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro elas piram na pegada do patrão quer andar na minha high looks só porque eu digo assim ó elas gostam de gasolina e elas gostam de gasolina chama e elas gostam de gasolina e elas gostam de gasolina bora meu parceiro ferreira bora roni cds elito cds formiga cds bora sanjil motores lá em tapu e barreirizo bora gato louro em tapu e barreirinha chama quando eu passo de high looks as novinhas gostam só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça ela não gosta de cavalo só da minha high looks as novinhas quando eu chego eu digo assim ó elas gostam de gasolina elas gostam de gasolina quando eu ligo meu paredão as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro elas piram na pegada do patrão quer andar na minha high looks só porque eu digo assim elas gostam de gasolina pra cima elas gostam de gasolina simbora, simbora e elas gostam de gasolina 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 sucesso direto do Boteco do Zéuque esse é o repertório mais atualizado bora galera de São José de Ribamar galera do maior bom posto do Lumiar bora galera de São Luís Raposa chama aqui seu rei do piseiro no Maranhão vem com céu que lima meu rei é rato mas é gostoso ela tá me deixando louco ela tem namorado mas só quer tá aqui do meu lado o cara vem sonha e ela vem me ver atrás de prazer a raiva e o estresse comigo ela esquece imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei do seu cangote pra cima meu parceiro Zé Vaqueiro aquele abraço é agora se o rei do piseiro no Maranhão bora roda em C10 L de C10 formiga C10 bora meu parceiro Sancho Motores cabe no outro show lá em lá no Rio de Janeiro meu nome de Pinto Sassi Lanches dos Sabores vamo lá Zé Zé Fulim pra cima é errado mas é gostoso ela tá me deixando louco ela tem namorado mas só quer tá aqui do meu lado vamo lá o cara tem sonha que ela vem viver atrás de prazer a raiva e o estresse comigo ela esquece imagina se ele soubesse que sou eu que estou tirando o seu estresse imagina se ele descobre imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei do seu cangote imagina se ele soubesse e sou eu que estou tirando o seu estresse imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei do seu cangote passiva-se com a gravação vamos dar mais uma no repertório do Rio de Janeiro no Maranhão seu Doutinho é Fuleiragem confia aí rumo chama-se o menino direto do Boteco do Zéuque no Novo Horizonte na Cafeteira em Passos do Lumiá vamo chama-se simbou olha mais uma aí no repertório do rei do Piseiro do Maranhão isso é Zéuque Lima meu rei chama-se sei que não sou teu dono eu projeto eu acho que tá na minha mão te conheço como a Dalda Ruivinha do Rabetau dança rave no Mandela sei qual é tua intenção faz carinha de safada batendo impulpo no chão sei que não sou teu dono mas ta na minha mão eu conheço como a Dalda ruivia do rabotau dança rave no Mandela sei qual é tua intenção faz carinha de safada batendo impulpo no chão o Juleana o que tu quer de me eu já falei que eu Eu faço rota e não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rota e não caio em qualquer papinho Deslizar, deslizar, vou jogando esse botão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vou jogando esse botão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Chama! Aí, novinha, eu sou o que tu quer, hein? Vambora, vambora, vambora! Seu repertório mais atualizado Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabetão Dança rave no Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo o popo no chão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabetão Dança rave no Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rota e não caio em qualquer papinho Deslizar, deslizar, vai jogando esse fundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vai jogando esse fundão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Falação de um motorista, chama cabelo no chão Vambora, desejos, pizzas e lanches Bora se morrer, pra cima que cê seu que limpa A ficar aqui, tá ruim pra você E não tá bom pra mim Chama! Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Pra cima! Bora, meu Rony, meu parceiro Rony e CDs L&C10, Formiga e CDs Ferreira de julgações Bora, Sérgio e Motores Vem! Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida E melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim O melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Pra cima! O nome dele é Silva Gravações Dava mais uma, meu filho Isso é o rei do piseiro no Maranhão Isso é céu de lima, meu rei Bora meu parceiro Noni C10 Bora Ferreira Divulgações Além de C10 Bora Formiga C10 Meu parceiro São Gil Motores Em Barreirinhas Aquele abraço meu parceiro Pra cima! Eu já vi esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some feito sol Eu já vi o que você faz Amor sem gosto E outro peixe tá morrendo Teu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Pra cima Seu repertório mais atualizado da Ilha do Amor Isso é seu que lima, meu rei Diretor do Boteco do seu que Na entrada do Novo Horizonte Em passo do Lumiá, papai Bora sim pra gravações Vamos fazer mais um sucesso A Lota 6 Aquele abraço do rei do Piseiro do Maranhão Isso é seu que lima Vamos Vamos Chama Bora sim pra gravações Grava mais uma aí, meu filho É sucesso, sucesso Vamos na Sion, vem Pensa ver quem eu fui Toda a minha história A salve glória Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Fui uma história Fui uma história linda bem contada Ampeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor que nunca quis amar E pra não se apegar Fui pegando todo mundo Fui pegando todo mundo E eu que tinha Um coração de aço E prendido E prendido De um coração De um coração Vagabundo A história de verdade, de quem ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro, um fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida, de alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou só lamentação Eu perdi pra solidão, o prazer de encorregado Se eleva-se a menino Se é o clima direto do boteco do Zé OQ Chama que é sucesso Escreve meu filho, na hora que eu chego lá Pra cima, bora Pedrinho meu parceiro Recorrendo o Pinceiro no Maranhão E Cezéu que lima Olha a pegada, olha o swing Joga pra cima, pra cima Eu disse hoje é sexta-feira, dia de torra Salário da bicona e rapariga Forma cigarra ao contrário Vem se a ruiva é ruiva mesmo Bordei a abelha com mel Mantafoto pra ex com três peladas no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Da bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruim, velho, velho, é mesmo, bordeiro, abelha com mel Manda foto pra ex-contra, esperada no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Sei que já sextou, tu vai sentar Sextou, 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 eu sei Sei que já sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que já sextou, tu vai sentar Chama, chama, chama da pegada do rei do vizelo do Maranhão Bora, Rony, C10, Fubica, C10, L, C10, bora da mão Dá uma divulgações pra cima Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Da bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é mudo, é mudo, é mesmo, bordeiro, abelha com mel Manda foto pra ex-contra, esperada no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Da bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê se é ruim, é mudo, é mesmo, bordeiro, abelha com mel Manda foto pra ex-contra, esperada no motel Sextou, 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 eu sei Sei que já sextou, sextou, mais uma Olha, sextou, 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 eu sei E já que já sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que já sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, manhã, olha que eu sei Já que já sextou, tu vai sentar mais uma vez Pra cima! Eu tô em nome de sabor e pizzas e lanches Pra que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma São Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Ou pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Ô Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Eu me acero Rony, Rony de Rodaçóis, LPC10, Flórmica C10, Coração Gilmotores Estou em nome também de Sabor e Pizzas e Lachis, rumo! Olha porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombras pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas já são mais de onze Ou pensa que eu não vi você passar, a moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Esse é o rei do terceiro maranhão, seu menino Esse é o céu de Lima, meu rei Pra cima, direto do portanto do céu de Simão, seu repertório mais atualizado na Ilha do Normão Bora galera de Paço do Lumbiá, bora galera do Maiorão Bora simbora, galera de São Zé e Ribamá, tomo junto Galera da Raposa 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 Galera da Raposa